OLE! Isolta, nas senhata, isolta, nas senhata, OLE! OLE! Isolta, Agra, isolta, OLE! OLE! Isolta, direto, direto, OLE! OLE! Agda! Nascenhata! Tecardens! Tecardens! Dravassou! Pois! Estimiel! Trofa! Cigadens! Sobre estes dois tipos de estado de Agda! A FLOR tem aqui uma pequena coisa para partilhar connosco e para pedir a vossa colaboração. Quer explicar melhor? Então, boa noite! Assim, nós já para um pequeno senhata este ano decidimos fazer como caminhada de vento. Temos uma lanterna, como todos devem saber, mas decidimos que a nossa lanterna ia eliminar uma criança da nossa freguesia. É uma criança de 14 meses que tem uma doença rara e nós então decidimos ajudá-lo. Nós já em outros anos temos ajudado crianças e famílias. Este ano decidimos dirigir-nos para uma criança da nossa freguesia. A doença é assim, é um menino de 14 meses, como já disse, e que não tem ação no corpo. É como se não tivesse músculos. Se olharem para ele, ele é normal, mas por dentro, não é? Ele tem vários problemas. Tem paralisia cerebral também, mas os pais querem que enquanto ele puder ter uma melhor qualidade de vida. Os pais não os procuraram, fomos nós que fomos ter com os pais a oferecer ajuda. O menino tem que ir à Espanha fazer um tratamento de fisioterapia, que é muito dispendioso. Cada sessão custa, eu acho que é mais ou menos 500 euros, acho que é para mais. E tem que ser 15 dias de uma fisioterapia intensa, mesmo. Então, nós decidimos que cada grupo de catequésia vai-me assinhar que tinham a sua lanterna que iam colocando toda a semana um donativo, quando pudessem, quando quisessem, para poder ajudar e ajudar os pais, não é? Então, cada grupinho tem a sua. O grupo de jovens temos a nossa também, e temos contribuído. E era, se quisessem, não é? Já que estamos aqui todos unidos. Se quisessem ajudar-nos a ajudar esta criança, nós agradecemos, não é? Temos a nossa lanterna aqui, toda bonita, para ajudar o menino. Se vocês quiserem. Uma boa ação para fazer este evento. Então, vamos começar a nossa festa. É assim demais. Temos música ou não? Eu gosto de estar com música. Claro que temos música. Quando eu te escorrer. Eu estou muito perto aqui. O primeiro encontro de estar. Estou convidado como a alegria está em teidona. Ao mesmo tempo, só vou por ti Porque é sucesso E acabou o teu ouvido, porque és tu E a vida não apareceu Nas palavras de agir nos filhos Valoriza-se o teu vestido E o seu grande amor É o seu grande amor Criu-me comido, que você E a vida não há para o teu ouvido Criu-me comido, que você E a vida nãoощra Só fico de mim Nossa senhora Eu tô achando o teu ouvido E a vida não há para o teu ouvido Obrigado. 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 Obrigado.